E olha só quem temos aqui em mãos pessoal, Realme 11X, um smartphone que tem sim a proposta de ser um bom custo-benefício, mas logicamente que precisamos abrir essa caixa, botar as mãos no fim de uma égua, tirar umas fotos, gravar uns vídeos, instalar uns joguinhos, rapaz, precisamos testar para ver se realmente o bicho é arretado, como a Realme diz que ele é, será mesmo? Pois roda a vinheta e vamos descobrir! Mas é o seguinte pessoal, quando a gente vai falar que um smartphone é um bom custo-benefício, a gente tem que olhar para o preço, e o preço de lançamento dele oficialmente no Brasil foi de R$ 2.000, R$ 1.999, lógico, teve ali um precinho camarada de lançamento e tal, de R$ 1.799, mas mesmo assim, ainda na minha opinião, ainda não dá para dizer, nossa rapaz, que baita custo-benefício! Só que enquanto eu estou gravando esse vídeo, algumas poucas semanas depois de ter sido lançado, a gente já encontra, inclusive eu estou vendo ele hoje aqui na casa dos R$ 1.400, aí sim, começa a se tornar interessante. Então, sabendo disso né, dessa informação, vamos conhecer esse sem vergonha aqui mais de perto, começando, peraí, peraí, começando o que? Começando, passando-lhe o canivete rapaz, nesse plástico aqui que fica brilhando tudo, fica difícil mostrar as informações para você rapaz. Agora sim pessoal, agora a gente consegue ver aqui, processador MediaTek com suporte a 5G, feito no processo de 6 nanômetros, o que quer dizer que é um processador ali já moderno, tem uma bateria de 5.000 mAh, né, o que é padrão de mercado, 33 watts de potência, câmera de 64 megapixels, a câmera principal traseira, a gente precisa testar essa câmera, o Dynamic Ultra Smooth Display, o que quer dizer isso, Geseal? Quer dizer que ele tem ali uma tela que provavelmente vai até 120 Hz, quando a gente estiver nas configurações, eu mostro melhor para você. Outro ponto que merece destaque é aqui os 8 GB de memória RAM com 128 de armazenamento interno, isso aqui é legal, e temos aqui ele na cor Purple Down. E lembrando né, para você que gosta de celular na cor mais tradicional, ele tem o preto meia-noite, esse aí que vocês estão vendo. Eu particularmente gosto dos smartphones mais coloridos, né, vocês que acompanham o canal aqui há mais tempo, já estão ligados, que sempre que eu posso, eu escolho né, as cores mais chamativas, o azul, o vermelho, seja lá qual, seja a cor, rapaz, eu boto é para atorar, acaba velho. Igualmente vocês, enquanto ele vai descendo aqui, vocês botam para atorar aí no botão de gostei, quem não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de novo vídeo, e esse fim de uma égua, olha, rapaz, eu bico de ser, pessoal, isso é um sem vergonho, pronto, agora sim, vamos lá pessoal, vamos tirar aqui essa caixinha que vem dentro da caixona, que provavelmente teremos o que aqui? Capinha né, eu espero que venha a capinha, olha rapaz, vem capinha, aí sim, a Realme sempre coloca a capinha nos seus celulares, isso é um ponto muito positivo né, é uma capinha simples? É, mas pelo menos vem né, aí temos aqui a chavinha ejetora, que eu vou deixar ela aqui de lado né, para daqui a pouquinho a gente abrir o slot do chip, temos aqui ó, manualzinho, rapaz, um guia rápido, eu rezei, rapaz, estou com uma dúvida, macho o botão é aonde, o que é isso? Calma, eu mostro já já, mas tem aqui no manual também tá, que tem algumas informações né, explicando aqui que tem 5.000 mAh, mas avisa também que a capacidade mínima ali nominal da bateria, pode ser de 4.880 mAh, isso acontece com todo mundo né, eles colocam lá, tem 5.000 mAh de bateria, mas não necessariamente tem ali todo aquele 5.000, pode ter um pouquinho menos, mas vamos lá, vamos tirar o celular da caixa, porque eu sei que vocês querem ver, é ele né, Reziel, macho, tu fica conversando aí igual o homem da cobra, eu quero ver o celular, rapaz, tá, calma, vou tirar aqui, eita, pega mais, duro viu, olha só, vou tirar o adesivo, tirar essas colinhas que ficam aqui, e vou mostrar para vocês no detalhe. Como vocês viram aí, estilo o bicho tem, você pode até não gostar, mas que o bicho tem estilo, isso ele tem, e essa traseira aqui, cara, lembra muito vidro velho, a bicha é arretada, bonita, estilosa que só ela, mas pelo que eu pesquisei aqui, não é vidro, é um tipo de plástico, como vocês viram ó, pode ouvir aí, só que as laterais dele né, a borda, o frame é de alumínio, quer dizer que ele tem uma construção ali, mais caprichosa né, realmente um acabamento ali um pouco mais premium, do que os demais, que geralmente aparelhos mais custo-benefício, a parte lateral aqui, o chassi né, uma boa parte, é de plástico né, vai ter ali policarbonato, agora vamos ver o que vem mais dentro da caixa, olha só, temos aqui logo de cara, eita rapaz, temos aqui uma chapola de fonte, rapaz, olha o tamanho da bicha, pois ela tem 33 watts de potência com a tecnologia Superbook, da Realme, é uma tecnologia proprietária que ajuda bastante ali né, o carregamento, a velocidade do carregamento do fio de uma égua, então você vai ter aqui um carregador que vai recarregá-lo, provavelmente 5033 e tal, provavelmente ali na casa de uma hora, só que ele começa bem rápido, depois quando vai avançando o nível da bateria, a 60% de carga, aí ele vai freando devagarzinho, esses carregadores, esses celulares já são super inteligentes hoje em dia, e eles fazem essa gestão de velocidade de carregamento, para não danificar a bateria. E para finalizar o conteúdo da caixa, temos ele, o cabo USB-C em uma ponta, e USB-A na outra ponta, pronto. É basicamente isso que vem dentro da caixa, não vem mais fone de ouvido, não vem nada da dica de pitibiriba, e agora vamos fazer aquilo que eu sempre gosto de fazer, né rapaz? É o que? Ó, presta atenção, presta atenção. Eita, tem que quase cola na minha mão aqui, rapaz. Vou meter o dedo aqui no botão de ligar e desligar, que pelo que eu estou vendo aqui, olha só, já é o leitor de digital integrado. Aí temos também aqui, ó, botões de volume, na parte superior temos um microfonezinho aqui, aqui nós temos o slot do chip, que eu já vou aproveitar e botar para atorar aqui, olha só, presta atenção, um, dois, três e... Eita, bicho duro da pega, mas... Ó, mas lá vem ele, lá vem ele, um slot completão, onde você pode usar um chip, dois chips, e cartão de memória ao mesmo tempo. Isso é legal, viu? E quando você for botar aí, ó, presta atenção se você está botando do lado certo, porque aqui pelo que eu estou vendo, eu já estou botando do lado errado. Já deu aquela travadinha, então você dá aquela giradinha, e aí vai, eita, peguei agora. Não, rapaz, acho que estava certo, é que é meio durinho mesmo, ó. Pronto, ó, deu a travadinha, vamos lá devagarzinho, devagarzinho, tomele, entrou, rapaz, agora sim. Aqui embaixo nós temos a conexão para fone de ouvido, microfone, USB tipo C e saída de áudio. Será que ele é estéreo? Vamos descobrir. Acredito que, não sei. Vou botar aqui, vou testar uns joguinhos aqui, uns vídeos, e aí eu vou descobrir se ele realmente é estéreo. Tem um idioma aqui português do Brasil, vou configurá-lo, lembrando que eu vou deixar link na descrição, caso vocês interesse, assiste o vídeo todinho, gosteja, eu quero comprar com segurança, vai ter link aí na descrição para você. E aí Agora vamos falar um pouquinho sobre a tela desse smartphone, que tem a tecnologia IPS LCD. E como vocês estão vendo, ele tem umas cores bem saturadas. A Realme realmente deu ali uma calibrada nas cores, inclusive eu estava até assistindo alguns vídeos no YouTube que eles estavam mais coloridos do que de costume. Claro que você pode ajustar isso também nas configurações. Mas olha só, essa tela é um tanto quanto grandinha, ela mede 6.72 polegadas de uma extremidade AO. A resolução é o Full HD Plus e a taxa de brilho pode chegar ali a 680 nits, no pico máximo, que é ótimo para aqueles momentos que você está em um local muito ensolarado, né? Realmente muito claro. Mas vem cá, pessoal. Vem cá que eu quero mostrar para vocês. Isso daqui, ó. Vamos entrar aqui em ajustes. Aí aqui a gente vem em brilho da tela. Tem ali o brilho automático que eu desativei, porque senão ele fica puxando muito para cima e fica estourando aqui. A câmera não consegue filmar direito porque fica muito clara a tela, né? Só que se a gente for aqui... Ah, aquele negócio que eu falei para vocês. Modo de cor da tela. Você pode colocar no normal aqui. Ou, se você gosta de cores muito vivas, você bota ali no vívido. E aí deixa mais aqui frio ou quente, dependendo aí do seu gosto. Eu vou botar aqui no meinho aqui. E aí, rapaz, no meio, filho de uma egua. Aí, no padrão. Deixar no padrão ali. Aí, olha só. Se a gente vem aqui mais para baixo, tem taxa de atualização da tela. E aí você pode optar por padrão, que ela vai ficar em 60 Hz, 120 Hz, né? Que é no alto aqui. Ou seleção automática, onde ele vai decidir o melhor momento para botar no 60 Hz ou no 120 Hz. Só lembrando, pessoal, que 120 Hz vai gastar mais bateria. Só que é muito melhor mexer com essa configuração, porque tudo fica mais liso, né? Você tem mais informação passando ao mesmo tempo e dá uma sensação de velocidade, de fluidez, que eu, particularmente, gosto muito. Mas vem cá também, de novo. É, de novo. Nós vamos entrar aqui em ajustes, que eu quero ir lá embaixo sobre o dispositivo. Inclusive, tem até uma atualizaçãozinha aqui, ó. Eita, pega. Mas não vou atualizar agora, não. Presta atenção. Nós temos aqui 128 GB, como vocês estão vendo. Nós temos o processador MediaTek da IMESSE 6100 Plus. Temos aqui 5 mil de bateria, todas aquelas informações. A memória RAM, olha, que dá para expandir, né? Dá para colocar mais 4, mais 6 e mais 8. Lembrando que, se você usar isso aqui, ele vai estar usando a memória interna do produto para virar memória RAM, que, no final das contas, nem cheira nem fede. Confesso para vocês que não vejo muita graça nisso ali, não. Configurações de câmera, que eu vou mostrar já para vocês a qualidade. Android 13, olha só. Temos ele aqui, o Android atualizado. Inclusive, hoje, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, está rolando o evento, né? Acabou de acontecer o evento do Google anunciando o Android 14, que provavelmente ainda vai demorar um pouquinho para chegar nos celulares aí. Com certeza esse aqui vai receber o Android 14 porque foi lançado agora, né? Já foi lançado no 13. Então vai receber o 14 com possibilidade, talvez, até de um, né? Quem sabe o Android 15. Não vou garantir. Acho que nem a Realme garante, né? Para você que gosta de jogar, preste atenção no detalhe. Esse processador, apesar de ser um processador novo, né? Com suporte ao 5G, focado ali em oferecer uma boa autonomia de bateria, o desempenho dele é apenas ok. Ele marca ali algo em torno de 345 mil pontos no AnTuTu, o que quer dizer que ele vai sim conseguir rodar a maioria dos jogos da Play Store. Alguns, obviamente, os mais pesados. Você vai ter que abrir mão ali um pouquinho da qualidade, diminuindo um pouquinho ali os gráficos para poder ter uma experiência ali de jogatina mais confortável, mais lisa. E quanto ao áudio, para quem estava esperando que ele tivesse um som estéreo, eita, rapaz, deu com uns burros na água, porque não, só sai som na parte de baixo. Então, mesmo a qualidade do áudio não sendo ruim, tem sim aquele ponto negativo de você não ter aquela experiência, né? Estéreo, do som sair dos dois lados ao mesmo tempo. Agora vamos falar delas, das suas câmeras. Será mesmo que esse aparelho está com as câmeras calibradas, para entregar um resultado decente para a gente? Vamos descobrir agora. Vou clicar aqui, ó, 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 plow, abri aqui o aplicativo de câmera. Você veja o seguinte, temos aqui a câmera de 1x, essa câmera tem 64 megapixels, que inclusive, ó, plow, 2x, a gente pode tirar foto com 2x de aproximação, obviamente, que é um zoom digital, ele está usando a mesma câmera, e vai perder um pouquinho de qualidade. Mas os fabricantes, hoje em dia, né, estão dizendo que esse zoom de 2x aqui é quase a mesma coisa, rapaz, de um zoom normal, né, de trocando de câmera, digamos assim. Eu confesso para vocês que, tipo, não acredito muito. Claro que melhorou muito, né, a qualidade das imagens e tudo mais, melhorou demais. Então você consegue tirar uma foto decente aqui, ó, com 2x de aproximação. Ficou até mais bonita a caixa, né? Confesso para vocês que gostei mais da foto aqui tirada com a câmera de 2x. Então, você que tem um aparelho aí, testa, testa a sua câmera de 2x, que na verdade, na maioria das vezes, não vai ser uma câmera, vai ser um zoom digital da câmera principal. Aí ele tem também outro sensor. Não sei se vocês estão vendo aí, ó, mas tem a câmera e tem um sensor. Esse sensor é um sensor para o modo desfoque, ó, modo retrato. Ele tem 2 megapixels de resolução e você não consegue utilizar ele individualmente. Para você usar ele, você tem que ativar essa opção aqui, modo retrato, e ele vai usar a câmera principal com esse sensor para fazer a medição e fazer o desfoque, né? Do objeto, da coisa, da pessoa. Tentar fazer um desfoque melhorzinho, mais bonitinho. Agora vamos para ela. Câmera frontal de 8 megapixels de resolução. Presta atenção ali, vamos tirar uma fotinha agora. Eita, tirei. Tirei a foto, rapaz. Presta atenção na nitidez. Olha, tem até uma nitidez boa, rapaz. Gostei dessa nitidez. Ó, temos aqui, eu terei várias outras fotos. Cadê? Eita, pega, foi foto que só pega. tem foto aqui, viu? Inclusive, eu vou mostrar para vocês essas fotos e vou colocar no Google Drive, vou botar um link no Google Drive para vocês poderem acessar essas e outras que eu tirei com ele. E aí E aí E aí E aí E aí E olha só pessoal, quando o assunto é gravação de vídeo, essa daqui é a qualidade da câmera frontal. Estou caminhando aqui, normal, segurando o aparelho na mão. Então vocês vão prestando atenção aí na estabilização, como é que ele se comporta contra o sol. Olha só, temos o sol aqui, só que tem um detalhe, hein? Preste atenção no seguinte, está passando um vento aqui, um pouco forte, então talvez vocês estejam escutando um barulho da moto, né? E do vento que está batendo. Agora deu uma parada, preste atenção se ele estava conseguindo eliminar uma boa quantidade do barulho do vento. Está voltando agora o vento, hein? Mas eu vou fazer o seguinte, vou ficar paradinho aqui e vou colocar para a câmera traseira para a gente ver a qualidade. Câmera traseira em ação, na mesma resolução que estava a câmera frontal, que é o Full HD. Ele não suporta mais do que isso, tá? Olha só, vou caminhar mais um pouquinho aqui. Eu gosto de fazer esses testes para vocês, para vocês terem essa percepção de estabilização, como é que se comporta, né? Num ambiente aberto, o sol batendo aqui, está um pouco nublado, hoje o céu não está tão azul quanto eu gostaria. Mas olha só, essa é a qualidade que esse aparelho tem para nos oferecer quando o assunto é gravação de vídeo. E aí, pessoal? Gostaram do que viram? Confesso para vocês que eu esperava que, pelo menos, a câmera principal traseira, que na verdade ele só tem uma, né? O outro é o sensor, tivesse uma estabilização um pouco melhor. Eu achei que ficou muito tremido o vídeo. Eu estava esperando uma estabilização um pouco melhor, mas assim, no geral, né? Se você for filmar com um aparelho mais parado, um movimento mais suave, a qualidade não é das piores, tá? Eu acho que ficou ok, né? Eu quero que vocês comentem também o que vocês acharam. Outro ponto que merece destaque aqui é o modo noturno, que na minha opinião funcionou bem. Tem situações ali onde está um pouco escuro, aquela penumbra ali. Você usa o modo noturno e dá uma diferença considerável para o modo normal, para o modo automático da câmera. Então sim, a Realme fez um bom trabalho nessa questão do modo noturno. E você? Gostou do que viu? Coloca nos comentários porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!